Oi gente, o vídeo de hoje é uma tag sobre perfumes, eu fui tagueada pela Catinha Santos por comentário, ela me tagueou por comentário e a tag se chama Perfumes e Eu e foi criada pelo Friedrich Schmidt, então vamos começar Pergunta número 1, qual o perfume que você está usando neste exato momento? Agora, 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 eu estou usando esse Victoria's Secret Tahiti Love que foi uma edição limitada de verão, aqui eles falam que eles têm, que é a sotação de orquídea de pérola e baunilha tahitiana, e que ele tem a essência de monoi, aquela monoi ou monoi, eu não sei como que fala isso esse perfume tem um cheiro um pouquinho artificial, porque é a Victoria's Secret, mas ele tem um cheiro de férias cheiro de, sei lá, de Ásia, de praia tropical, assim, é o que eu sinto quando eu tiro esse perfume é um cheiro muito, muito, muito gostoso, que me faz pensar em férias, em verão, em piscina, em praia, em areia em coisas assim, sabe, inclusive usei ele ontem também, ontem eu fui nadar, e é simplesmente muito gostoso o Thomas adora esse cheiro, e tem gente que não considera esse perfume, e eu acho que se você não considera esse perfume também, você não pode considerar um eau de parfum, um eau de toilette perfumes porque são concentrações diferentes de um perfume de verdade, né, que são aqueles vidrinhos bem pequenininhos super concentrados, então pra mim isso aqui é um perfume, sim, ele até que fixa muito bem na minha pele por ser um body splash, fixa acho que mais de 5 horas na minha pele eu usei essa noite também, porque me dá a sensação de verão, hoje tá fazendo muito calor, estou suando aqui e ele, eu acordei no meio da noite, assim, depois de muitas horas dormindo, eu ainda estava sentindo o cheiro, sabe então fixa bastante na minha pele, a pele também é boa pra fixar, mas assim, é um cheiro de verão eu estou apaixonada por esse cheirinho, foi uma edição limitada, eu morro de dó, assim, de usar porque não vai ter mais, né, mas eu tenho que, assim, acabar com essa panduragem até porque existem muitos outros perfumes de edição de verão, muito gostoso no mercado mas tem um cheirinho delicioso, bem doce, mas tem aquele que é praiano, assim, uma coisa de praia de areia e muito tropical, assim, me faz pensar em uma praia super tropical com coqueiros e tudo mais assim, eu acho uma delícia número 2, qual sua família olfativa favorita? eu já respondi em vários tags que é a família gourmand, mas ultimamente eu não sei eu gosto de tudo, eu gosto dos cítricos, eu gosto dos florais, eu gosto dos gourmand eu gosto dos levemente amadeirados, eu gosto dos mais balsâmicos, que são aqueles mais orientais mas eu acho que eu gosto de tudo um pouco, eu tendo um pouco mais pro lado gourmand pra aqueles perfumes que tem notas culinárias, assim, doces nada de gourmand salgado também não, porque existe perfume com cheiro de bacon, gente eu não conseguiria usar isso de jeito nenhum mas esses perfumes que tem cheirinho de baunilha, de benjoin, de caramelo benjoin na verdade é resina, né, mas eu sempre levo um benjoin pro lado mais doce então, assim, que tem as notas mais docinhas, que me remetem à culinária, assim mas nem sempre, tem um dia que eu quero usar realmente um perfume super cítrico, assim super fresco, ou então um perfume floral então, assim, varia muito eu acho que hoje em dia não dá pra selecionar só uma favorita depende muito do momento e da época do ano, assim pergunta número 3, qual o nome do próximo perfume que você pretende comprar? gente, com certeza, Bronze Goddess da Estée Lauda é uma edição que vem todo verão e é basicamente o mesmo cheiro tem algumas mínimas mudanças, mas, assim, a base do perfume é a mesma é um perfume que tem cheiro de coco porém, é um coco extremamente... extremamente... extremamente natural não é aquele coco açucarado nem nada é o cheiro de coco, de leite de coco, de água de coco ele me passa a sensação de praia, de sol, areia daquele salgado vindo do mar é de férias mesmo, é cheiro de férias muitas pessoas falam isso, que é cheiro de férias cheiro de loção pra bronzear o que a gente mais lê na internet é das definições, é cheiro de loção pra bronzear eu tenho que concordar, ele realmente passa esse cheiro de férias é um perfume, assim, incrível super, super natural o cheiro é muito, muito, muito natural até o Thomas, assim, que nem entende tanto de perfume ele, no dia que eu experimentei esse perfume na minha pele a versão de 2015 ele falou assim, nossa, é muito natural, né realmente, cheiro extremamente natural e é um perfume, assim, incrível eu quero demais esse perfume eu tô tentando ganhar, assim, arrematar algumas versões antigas porque eu acho que quanto mais antigo o perfume parece que a qualidade é maior eu tenho essa impressão, mas se não der eu vou acabar comprando o de 2015 mesmo mas é um perfume delicioso eu ouvi, assim, eu assisti vários vídeos sobre esse perfume esses dias eu estou, assim, obcecada por ele sério, eu quero muito, muito, muito e eu assisti alguns vídeos teve alguém que falou, assim, que ele é um perfume quando, sabe quando você tá na praia você já passou o seu protetor solar e você já passou algum bronzeador, alguma coisa assim com cheirinho de coco, né porque não é qualquer bronzeador, qualquer protetor solar aqueles que tem um cheirinho mais de coco e você tá lá se bronzeando e tudo e aquele cheiro do protetor solar do bronzeador se misturando na sua pele é aquilo que é o perfume, sabe é essa sensação que eu tenho quando eu experimentei ele dá a impressão de que o cheiro vem de você e não de um perfume que é o cheiro da sua pele ele é um perfume que ele é definido como skin scent que é como se fosse um perfume de pele e realmente ele tem essa impressão é um perfume com pouquíssima projeção é um perfume que parece que o cheiro está vindo de você assim assim que você passa a projeção um pouquinho forte e tudo se passar demais também eu acho que fica mais alta mas é um cheiro que parece que não é de um perfume mas sim de você sabe aquele dia que você ficou na praia o dia inteiro você tomou sol você tá de férias e aí depois você volta pra casa e fica aquele cheiro meio que salgado do mar aquele cheiro do finalzinho da tarde de noitinha assim já aquele cheiro que fica em você da praia é esse perfume e eu acho ele justamente por isso por ser um perfume tão pele extremamente sensual sabe nossa eu fiz quase que uma resenha desse perfume aqui né é um perfume extremamente sensual porque ele tem cheiro realmente de pele eu acho ele super feminino tem gente que fala que ele é meio unissex eu pra mim acho ele super super feminino ele não é aquele perfume feminino floralzinho delicadinho e tudo flores e tal ele até tem algumas flores tropicais mas o que faz ele feminino mesmo na minha opinião é esse cheiro de pele de mulher de bronzeador sabe eu acho ele extremamente sensual também por isso por ser um cheiro de pele é aquele perfume que faz pensar em segundas intenções sabe eu tive essa impressão com ele e teve um outro perfume que assim eu já experimentei ele antes há muito tempo e meu gosto mudou muito daquele tempo pra cá que é o perfume Elle Lame da Lolita Lempica que foi um lançamento de 2013 eu experimentei ele em 2013 no aeroporto em Lisboa naquela época era uma época que eu torcia a nariz pra maioria dos perfumes que eu gosto hoje então assim meu gosto mudou bastante eu passei a amar perfumes que eu odiava tipo naquela época eu odiava o humanity do Thierry Nugler e hoje eu amo né e eu experimentei esse Elle Lame da Lolita Lempica e falei não pelo amor de Deus não é possível que eles tiraram o Elle de Lolita pra colocar esse aqui no lugar dele e tal então assim eu fiquei totalmente decepcionada e depois que eu fui ler de novo sobre esse perfume recentemente eu vi que a semelhança dele com o Estelar da Bronze Godas é muito grande é aquele mesmo estilo de perfume que tem nota de coco notas cítricas uma nota mais assim um cheiro mais tropical e tem até gente que falou três pessoas no Fabrante falaram que esse perfume o Elle Lame da Lolita Lempica lembra a versão Bronze Godas de 2014 então assim eu tô muito interessada nele eu quero cheirar ele de novo infelizmente aqui na Alemanha é um lugar que não dá pra achar a Lolita Lempica em qualquer perfumaria eu ainda não achei ele pra experimentar acho que se eu não achar ele eu vou acabar comprando no escuro mesmo porque pelas resenhas parece ser muito ter a mesma ideia assim do Bronze Godas e eu estou assim apaixonada por esse perfume é um perfume que eu quero comprar todo ano agora quando tiver eu vou comprar este ano se eu achar algum antigo e tal e provavelmente já deve estar o frasco vazio até o ano que vem eu não vou ter dó de usar ele gente ele é um perfume incrível é um perfume que eu sou realmente super apaixonada então assim nossa eu falei demais nessa pergunta né então o número 3 qual é o nome do próximo perfume que você pretende comprar são dois Estelal da Bronze Godas principalmente e talvez o Lolita Lempica Lame que foi aquela primeira versão número 4 qual sua essência favorita eu gosto muito de várias notas eu gosto de patchouli de baunilha de almisca que mais de benjoim agora o benjoim que eu gosto não é qualquer benjoim não tem alguns perfumes que tem benjoim e fica uma coisa super artificial que eu não gosto o benjoim que eu gosto que eu sinto o cheiro dele nos perfumes são é o benjoim que eles usam nos perfumes da Prada nos perfumes da Guerlain e nos perfumes da Bulgari tem outras marcas que fazem perfumes com nota de benjoim que fica um cheiro super enjoativo e artificial que eu não gosto muito então assim o meu benjoim preferido de todos é o benjoim dos perfumes da Prada dá pra sentir no Prada Candy no Prada Infusion d'Iris ou de Parfum no Prada Infusion d'Iris ou de Parfum Absolue é aquele cheiro de benjoim aquele cheiro que tem quase que cheiro de besouro é uma coisa que é estranha falar mas é o que eu sinto me faz pensar em besouro em inseto assim é o benjoim da Prada eu acho muito muito interessante uma outra nota que eu gosto são notas cítricas azedas tipo limão bergamota a bergamota mesmo porque a bergamota é no Brasil se você pesquisar no Google você vai achar a mexerica a tangerina eu tô falando da bergamota mesmo aquela de casca verde sabe que é mais azeda é e é só assim acho que dá um toque muito legal assim pros perfumes essas notas cítricas eu gosto também muito de caramelo é eu gosto daquele docinho meio lácteo e bem açucarado eu gosto muito disso alguns perfumes com íris eu gosto não são todos tem uns que me enjoam muito é mas é basicamente isso patchouli almizca baunilha essas notas que todo mundo gosta eu acho né é patchouli eu tenho gostado bastante eu gosto muito tanto do patchouli sujo como é no Angel de Parfum do Thierry Mugler quanto do patchouli mais limpo como no Coco Mademoiselle da Chanel eu acho que é uma nota muito que ao mesmo tempo ela ela te abraça e ela te refresca ao mesmo tempo eu acho uma delícia número 5 qual perfume que traz boas lembranças tem dois perfumes um deles é essencial masculino da Natura eu já comentei isso na minha tag da Marta aquela tag o perfume que me representa eu vou deixar o link aqui pra quem ainda não assistiu e eu comentei que esse perfume era um perfume de um ex-namorado virtual que eu tinha e ele passava esse perfume nas cartas e sempre que eu sinto aquele cheiro eu não lembro das cartas e tal essa coisa com o meu ex-namorado mas sim do tempo daquela época assim na minha vida eu era adolescente eu era muito sonhadora eu era muito inocente e eu tinha vários sonhos eu lembro das coisas que eu fazia no dia a dia era uma época que a gente não tinha internet basicamente nunca a gente assim eu só usava internet no final de semana porque era quando era barata era quando dava pra usar então a gente fazia muito mais coisa do que hoje em dia sabe a gente tinha muito mais criatividade então eu tenho saudade daquela época sabe me dá aquele momento de nostalgia quando eu sinto esse perfume eu volto naquele tempo e lembro das coisas que eu fazia no dia a dia naquela época e um outro que eu anotei aqui é o Coffee do Boticário que é o perfume que eu usava quando eu conheci o meu marido Thomas e eu me lembro assim sempre que eu cheiro eu volto no tempo nos primeiros dias assim com ele e tudo quando a gente tava começando o nosso relacionamento e nossa é muito mágico assim eu me lembro de quando a gente passou um tempo em Serra do Cipó na Serra do Cipó em Minas Gerais e tudo aquelas cachoeiras e tudo é muito gostoso sabe eu volto no tempo no começo do meu relacionamento com meu marido e aí já é realmente uma lembrança mais romântica número 6 qual o perfume que lhe traz mais lembranças não tem nenhum sinceramente eu não me lembro de nenhum perfume que eu sinto cheiro e me lembre de algo ruim não sei falar mesmo sinceramente não sei 7 qual perfume se encaixa com a sua personalidade eu já respondi isso também na tag da Marcia e eu vou repetir os dois perfumes que eu mostrei um deles é o Tommy Girl que eu acho que é um perfume muito alegre é um perfume muito simples e muito iluminado e eu sou uma pessoa assim também e ele tem um cheiro ao mesmo tempo que ele é feminino ele também tem um que é esportivo um que é livre de alguém que gosta de natureza de alguém que gosta de praticar atividade física de alguém que ao mesmo tempo que gosta dessas coisas é feminino também e eu sou assim tem um perfume que tem muito a ver comigo sabe tem muito a ver com a minha personalidade que é o Tommy Girl do Tommy Hifga é um perfume que eu acho ele um esportivo feminino eu gosto muito dele já fiz resenha dele aqui no canal eu vou deixar o link das resenhas dos vídeos que eu citei aqui na descrição do vídeo e aqui no cantinho pra quem tá me assistindo pelo computador e o outro perfume que eu acho que me representa que na verdade não é que me representa né que encaixa com a minha personalidade é o Candy da Prada na versão de Eau de Parfum eu acho que ele é um perfume extremamente sofisticado e ao mesmo tempo doce e eu gosto de perfumes assim é um perfume que quando eu passo ele eu sinto como como se não fosse um perfume como se fosse um cheiro vindo de mim porque eu não sei parece que a personalidade do perfume se encaixa muito com a minha ele é doce mas ele não é infantil demais ele é um perfume que ele combina com várias situações ele não é aquele perfume que chega chegando eu não sou uma pessoa assim eu sou uma pessoa mais discreta e ele é discreto e eu acho que por isso assim ele tem muito a ver comigo eu gosto demais desse perfume ele é um perfume super doce tem um cheiro de benjoinho muito sofisticado que eu comentei né eu amo o benjoinho da Prada eu não conhecia essa nota até cheirar esse perfume e foi a partir desse perfume que eu comecei a detectar benjoinho em outros perfumes e eu sou apaixonada pelo Candy é um perfume que eu tenho dó de usar vocês podem ver que eu tenho ele há quase um ano ele ainda está aqui porque eu tenho dó de usar ele muita dó eu uso um spray sabe e meus perfumes eles são muito difíceis de baixar eu tenho que parar com essa penduragem porque se for assim um perfume eu nunca vou acabar vai estragar antes de acabar então assim mais vale um perfume usado do que um perfume estragado né gente então assim eu tenho que parar de ter penduragem de usar esse perfume tenho que criar coragem e usar sem dó nem piedade número 8 qual o perfume descontinuado ou reformulado que você tenha versão vintage tem alguns perfumes que eu tenho versão vintage se vocês procurarem nos meus vídeos de coleção vocês vão ver muitas miniaturinhas de perfumes que eu tenho versão vintage tem até um que é da Cartier acho que é Panthea alguma coisa assim que eu tenho a versão concentrada parfum dele nem eau de parfum é parfum e eu tenho a versão antiga que é um perfume que eu acho que não existe mais quem falou isso foi a Cris Nobre e um perfume assim em full size em tamanho grande que é um eau de parfum que eu tenho a versão vintage é o Eau de L'Olympique que eu vou mostrar para vocês aqui essa aqui é a nova versão do Eau eu achei ela um pouquinho mais aguada menos profunda menos especiarada do que a antiga e essa daqui é a antiga que tem a redinha ainda então ele é um perfume que eu tenho a versão vintage que eu acho ele muito mais profundo muito mais especiarado que como eu disse eu tenho a impressão de que ele é um pouquinho mais doce tem que experimentar um do lado do outro mas eu tenho assim muito pavor dos meus perfumes acabarem desses aqui porque eles foram descontinuados então quando acabar acabou né a L'Olympique eles falaram comigo que eu perguntei umas coisas pra eles eu mandei uma mensagem pra eles perguntando algumas coisas e eles falam comigo que talvez eles voltem com uma edição limitada mas é uma coisa que eles falam talvez e tudo quem sabe né gente eu acho que quando voltar com uma edição limitada vai ter gente que vai estocar mas essa versão aqui ela é mais gostosa ainda ela é mais profunda parece que a qualidade dela é melhor sabe essa aqui eu achei um pouquinho mais aguado mas ainda assim é um perfume maravilhoso como eu disse eu nunca experimentei um do lado do outro porque eu tenho dó de usar mas esses perfumes eu acho que eu vou continuar tendo dó de usar eles porque gente quando acaba acabou é complicado isso né mas são perfumes incríveis então os dois eu acho que são incríveis eu prefiro claro o original primeiro né o vintage vocês podem ver que o líquido dele ele fica um pouco mais escuro do que esse daqui tá vendo ele é mais verde enquanto esse aqui é mais azulado e esse aqui o líquido vai escurecer com o tempo esse aqui eu acho que vai demorar anos pra escurecer esse aqui não ele já escurece com mais rapidez mas são perfumes incríveis eu já fiz resenha deles aqui no canal no caso desse daqui que eu fiz a resenha uma das primeiras resenhas que eu fiz aqui no canal vou deixar o link dela aqui pra vocês assistirem número 9 por que você ama perfumes nossa que pergunta muito difícil né gente eu não sei porque eu amo perfume perfume é um mágico perfume é algo que são sensações em cheiros eu gosto muito de cheiros eu sou ligada a cheiros desde criança eu cheiro as coisas eu cheiro a minha comida eu cheiro as flores que eu encontro no meio do caminho sabe às vezes eu tô andando aqui na rua aí eu vejo uma flor diferente na casa do vizinho eu paro e cheiro e tem gente que me acha doida né mas assim por que eu amo perfumes eu acho que porque perfumes são mágicos são coisas que você que são cheiros que te fazem voltar em determinada situação que transferem para outro tempo e essa sensação de se sentir perfumada de ter um cheiro saindo de você eu acho isso inexplicável é uma sensação única é muito muito mágico pra mim é muito muito especial lógico que tem dias que eu tenho que ficar sem perfumes não é todo dia que eu uso perfume tem dia que eu realmente tenho que dar um tempo pro meu nariz mas quando eu passo um perfume eu me sinto muito bonita eu me sinto muito especial lógico que depende do perfume né então assim eu amo perfumes porque eles são capazes de mudar o nosso humor de nos transferirem para uma outra época que a gente viveu e tal de sei lá eu acho que eles são muito mágicos né acho que é por isso que eu amo perfumes é até difícil de responder eu não sei por que exatamente eu amo perfumes eu sei a sensação que os perfumes me passam e eu amo essa sensação número 10 marque pessoas que você deseja que gravem essa tag eu marquei várias pessoas eu espero que elas respondam então vamos começar Johnny Tonieri Mariane Prato Caroline Canal Juliane Emanuele Joyce Magalhães e Alessandra Barbosa espero que vocês respondam essa tag eu acho essa tag muito legal e é isso gente espero muito que vocês tenham gostado quem gostou do vídeo clique em gostei se inscreva aqui no canal quem ainda não é inscrito e curta a minha página no Facebook vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo para quem ainda não conhece um super beijo tchau tchau